A gente era acampado no acampamento Dorselina e o acampamento, tínhamos diversas famílias e aí havia a necessidade de mais terra para plantar. Então houve a ocupação aqui do 1º de agosto devido a várias famílias também no estado do Paraná, naquela época da repressão do Lerme, também de despejo. Então foram vindo famílias de todo o Paraná. Foram pegados Três Maria, Mariluz, Laranjal, Campo Morão. Então viemos para cá, mais ou menos, cerca de 1.000, 1.200 famílias no dia da ocupação. Então fizemos a ocupação aqui do 1º de agosto. Eram muitas famílias, né? Na época, a repressão foi por parte da polícia, que queria fazer o despejo. Inclusive o secretário de segurança, ele sobrevoou a área para fazer o despejo da família. E nós achamos que a única coisa que segurou foi o número de crianças que tinha na época. Quando foi feita a foto, inclusive eu vi a foto aérea, na qual já tinha todo o mapeamento para fazer o despejo, o secretário disse para nós que se houvesse o despejo, haveria um massacre por causa de tantas crianças que tinham. A gente ocupou, no dia 1º de agosto, no dia 3 já havia aula na escola itinerante. Mesmo sem as salas de aula. As crianças estudavam no relento, no sol, da forma que era possível naquele momento, porque havia uma necessidade das crianças estudarem também. Não tinha vaga no todo o município, porque foram muitas famílias que vieram de uma hora para a outra. E a gente também defendia essa questão da escola itinerante. Então, naquele período, a gente acha que o que mais segurou foi a questão do número de crianças e da organicidade que a gente tinha também, porque a gente fez toda uma organicidade interna, a gente já veio para cá com todas as brigadas organizadas, então isso também foi um fator fundamental. O movimento sempre prima pela questão de que a terra tem que estar na mão dos pequenos. Então, nós no movimento, primeiro, nós olhamos a área, vimos que a área tinha problemas judiciais na questão ambiental, então por isso a gente fez a ocupação da área da Cajati. Já havia a possibilidade deles, logo em seguida, eles fizeram a oferta de parte da área, e esse ano, então, eles concluíram a oferta de todo o complexo Cajati. Então, toda a área está ofertada em um processo de trâmite agora no INCRA, pela questão da aquisição. Há um problema por causa da questão ambiental, que tinha muito problema aqui, então talvez essa área que a gente está tenha um pouco mais de dificuldade de sair por essa questão ambiental e pela questão ecológica, ecológica, porque boa parte, ou a metade da área, ela é remanacente, ela tem os mananciais de água que abastece Cascavel. Então, daí tem todo esse processo que é complicado, que daí teria que ser uma questão ambiental e todo um outro processo. Na época, quando a gente ocupou aqui, toda essa parte aqui era tudo aveia, tudo que vocês estão vendo aqui foram frutos das famílias, árvores, tudo que houve aqui, né? E eles, assim, eles empurravam o máximo que tinha, ou seja, não tinha mais verada de rio, não tinha mais mina, estavam tudo descoberto, muitos galões de veneno esparramados por toda a área. Então, tinha toda essa parte, assim, e eles estavam avançando o quanto mais eles podiam para a questão do plantio da soja. Então, o que os fazendeiros, na maioria das vezes, fazem? Eles usam toda a terra, o que eles podem fazer para poder plantar. E com isso, acabam com tudo. Árvore, tudo quanto é tipo de planta que tem para poder usufruir da terra. A questão da área aqui, quando a gente chegou, ela tinha muita soja, muita aveia, e ia ser preparada para plantar a soja, né? Em 2007, houve uma denúncia por parte do pessoal da terra de direito, mais do Ministério Público, na questão que a Singenta estaria fazendo experimentos na questão de soja estrangênico, e não poderia ser feito. Então, foi aplicada a multa de um milhão, pela questão que estava muito próximo ao parque, naquele momento ele não podia, teria que ter uma distância na questão da ocupação. Nós, então, temos um assentamento que é a Olga Benário, que acho que depois vocês vão conhecer, que é muito próximo. As famílias lá, elas plantam na agroecologia. E estavam tendo muito problema, por quê? Eles plantavam agroecológico, mas do lado tinha um experimento de transgênico, que eles experimentam de tudo, lá tinha de tudo, desde soja, até o que você menos imagina, fruta, tudo eles estavam fazendo experimento. E nossas famílias, então, estavam sendo prejudicadas, por quê? Estavam casando uma coisa com a outra, é muito próximo. Então, foi tomada a definição, então, por parte da via campesina, de nós fazermos a ocupação lá, para impedir que eles fizessem esses experimentos e parassem de prejudicar as famílias ali naquele momento. Fizemos a primeira ocupação, dessa ocupação, fomos três vezes, por três vezes, despejados, e então, até que a Singenta, hoje, ela faz parte da IAPAR, foi feita uma doação, parte do proprietário lá da Singenta, ou para o governo, para fazer experimentos na questão da agroecologia e sementes criou. Aqui no acampamento, a gente tem, são organizados em núcleo de 12 famílias, de cada cinco núcleos, tem uma brigada de 50, e a cada brigada de 50, tem o coordenador e a coordenadora, e mais os coordenadores dos setores. Daí, para cada, aqui no Paraná, para cada 500 famílias, tem um dirigente e uma dirigente que acompanha as famílias que fazem parte da direção estadual. E daí tem a direção nacional. Assim, no acampamento, nós fizemos questão de ter todos os setores, começando pela saúde, a educação, a disciplina, a produção, a higiene, a alimentação, a religião, a religião. Então, assim, talvez eu não lembraria todos os setores agora, assim, mas assim, a gente tem todos os setores. Cada família é responsável por uma tarefa. Ela é responsável por um setor e ela cuida dos setores. Para a gente organizar, no início, a gente tinha uma rádio oposta, quando era muito grande, a gente não conseguia atingir todas as famílias, a gente tinha uma rádio oposta. Ou seja, era uma rádio que tinha vários alto-falantes, que quando a gente precisava reunir o setor ou dar algum recado, a gente usava a rádio. E também temos as batidas. Para cada tarefa, para cada setor, temos uma quantidade de batidas, que é um ferro, que a gente bate, que as famílias já sabem e daí se reúne e discute. Toda semana, os setores têm reunião para discutir os problemas e para conversar e para encaminhar as questões do acampamento. Eu sou da frente de massa. Eu sou responsável por organizar a família, organizar os núcleos, acompanhar e também buscar mais gente. Fazer reunião nas comunidades, ver quem está com o interesse de vir para o acampamento e estar trazendo e organizando internamente. Agora, agora a gente está com cinco brigadas, então para cada cinco brigadas tem dois dirigentes e daí tem mais os dos setores. Então, assim, nunca dá para dizer assim quantos tem, porque são, depende, assim, a gente tem, agora a gente não está com todos os setores organizados, mas teve momentos assim que deve ter onze, doze, teve momentos que deve ter até quarenta companheiros que faziam parte da direção, mais os companheiros da coordenação que também fazem parte. Toda semana a gente tem a reunião da coordenação do acampamento, que é onde leva-se todos os problemas, discute e daí traz desencaminhamento para os núcleos. Então, todas as famílias acabam ficando informadas, vendo, participando das decisões e dos problemas do acampamento. É se levantar nos nomes dos companheiros e é levado para a coordenação e a coordenação define. No caso da coordenação, o núcleo escolhe. Geralmente, se aponta os nomes e é levado para a votação. O que tiver a maioria dos votos é considerado o companheiro ou a companheira. Mas ela pode também... Então, a maioria das famílias que vêm para o acampamento elas têm assim... estão nas favelas. Não tem mais... Assim, nós... Eu costumo dizer assim que nós trabalhamos com o excluído dos excluídos. Ou seja, as famílias na maioria das vezes são aquelas que já não têm mais emprego, mas a boa parte já não tem mais família, já estão assim... num processo bem complicado. No acampamento pode-se dizer assim que a gente recupera muitas das famílias que vêm. Não são todas, mas boa parte. As famílias elas vêm, elas vêm numa perspectiva de estar no acampamento. No acampamento a gente sempre, desde 2003 para cá a gente sempre vem discutindo que a gente não ocupa mais beira de BR. A gente sempre ocupa as áreas e nas áreas a gente já disponibiliza uma quantidade de terra para que as famílias já plantem e ali sobreviva. Ou seja, tire a subsistência ali. No acampamento a gente sempre faz um cadastro interno. Agora o INCRA veio fazer o cadastro oficial, mas a gente tem o cadastro interno e a gente sempre faz a seleção das famílias pela quantidade de tempo e a participação da família na organização. Ou seja, é levado em conta o tempo de acampamento as famílias para a seleção. Agora que tem uma área, então a gente sempre faz a seleção pela quantidade de tempo, pelo tempo que a família contribuiu na organização, a participação na comunidade e tal, então é levado em conta essas questões para indicar para as áreas de assentamento. Quando tem alguma área no Paraná, não é discutido só lá naquela área. Ou seja, sai uma área no Paraná e é disponibilizado a vaga para todos os acampamentos que têm maior número de famílias com maior quantidade de anos acampados. E a partir daí é trazido as vagas, discutido e proposto para a família se ela gostaria de se deslocar ou não. Não é assim uma coisa assim que elas têm que ir, mas sempre é proposto. Colocados os nomes e chamadas famílias e conversadas e proposto. Algumas famílias vão, outras permanecem por causa da questão de estar na região e querer ficar na região onde viveram, porque está perto das famílias e tal. Terra tem e é no Paraná. Onde sair áreas a gente vai estar disponibilizando e tal. Tanto é que agora está indo um bom número de famílias para Londrina. É um assentamento grande, vão ser em torno de 600 famílias que vão ser assentadas lá e é uma oportunidade também de lá de ser assentado uma quantidade maior de família. Por quê? Quando é uma área pequena também, é sempre dito assim que assenta uma ou duas pessoas por família para que todas as famílias sejam beneficiadas pela área. Para que não fique só uma determinada família ali e acaba, de repente, amanhã depois virando um novo latifúndio. Então, sempre é colocado famílias de todas. É feito sorteio. Na questão dos lotes, a quantidade de terra varia pela questão da terra. Se a terra é mais plana, se a terra é mais dobrada e tal. Essa questão é o INCRA que faz, o INCRA que faz a topografia, que vê a questão e daí passa para a gente a quantidade dos lotes. Cortando-se os lotes, a coordenação, mais o assentamento se reúne para discutir o processo de assentamento, o que eles querem no assentamento, como que vai ser e também já faz o sorteio. Então, não é definido assim, tal fulano vai para tal lote, tal vai para tal lote. se for um processo que eu quero e você quer, é só a gente discutir. Tem que discutir na coordenação, para amanhã depois não ficar que foi uma... mas pode trocar sim, não tem problema nenhum. Olha, nos processos de assentamento mais antigos, ainda tem muita questão da venda de lote. Nós, no movimento, não apoiamos e sempre quando é discutido e é tentado, feito, fazer uma coisa assim, sempre é feito por baixo do pano. Ou seja, a coordenação do movimento não concorda com a venda de lote. a gente concorda que o lote é uma questão que passa de pai para filho, de filho para... que passa de um para outro. Mas, em alguns processos ainda existe isso. Hoje, o INCRA está dificultando mais. Tanto é que agora, para você fazer o cadastro oficial, você tem que tirar a foto da família. E uma vez beneficiado, você não pode mais ser beneficiado. Não entra mais no sistema, não cadastra mais. então tem mais... O INCRA está ajudando nós a punir, muitas vezes, em alguns momentos, a coordenação do movimento. Retira as famílias compradoras e coloca famílias que estão acampadas, entendendo que quem está comprando não tem o mesmo processo, não passou pelo processo de acampamento, não conhece a organicidade e não poderia permanecer nesse local. É impossível hoje e cada vez mais a gente está apoiando para que isso não aconteça, porque a gente não acorda com isso. Então, hoje, a família que ela é beneficiada uma vez, ela não pode mais entrar no sistema. Então, não adianta. Temos casos até de família que vendeu o lote e hoje pede um espaço para nós no acampamento por não ter mais onde viver. Mas está no acampamento, sabe que não vai ser beneficiado, vive ali por não ter lugar para viver, porque entendendo que as famílias elas demoram tanto tempo para conquistar, depois que conquista elas pegam e se por um acaso desfazer do lote não tem mais onde viver. Acabam destruindo, né? Mas é uma questão assim, bem preocupante. Nós do movimento sempre discutimos isso, sempre tentamos convencer a família de que a saída ainda é no acampamento, é depois do nosso assentamento, mas aí existem alguns casos que não tem muito o que a gente fazer. Aqui na região de Cascavel e no Paraná, aqui em Cascavel, nós fizemos uma pesquisa e são 18 famílias que controlam toda a questão econômica, ou seja, aqui na região, ou seja, são as famílias que mandam hoje aqui. E que, de certa forma, no Paraná não muda isso. A situação assim é muito, muito grande, então são muitas extensões, extensões de terra que os donos nem sabem onde estão. muito problema nessa questão que não tem documentação, mas também nós aqui na região oeste nós enfrentamos o problema da ratificação pela questão de nós estarmos muito próximos do Paraguai, então tem todo um processo, o INCRE é muito lento, muito demorado, então as famílias acabam pagando por isso. Então, assim, dá para se dizer que boa parte da população é muito pobre e tem uma quantidade das famílias que tem muita, muita coisa e que nem moram aqui, já foram e ainda tem o problema das empresas, das empresas que vêm e estão pegando, estão tomando toda a parte. Hoje dá para se dizer que a Bung, a própria Singenta, a Bayer tomaram parte já e estão dominando cada vez mais. Tem a questão da Copavel que está muito grande, uma exploração muito grande dos trabalhadores, ou seja, um trabalhador ele vai para lá e trabalha de 8 até 12 horas e ele ganha um salário, um salário mínimo. O Lula, assim, dá para se dizer que na questão ele não foi um péssimo presidente, nós dizemos assim que ele foi o melhor presidente no país, mas para a questão da terra ele não teve avanço. hoje nós enquanto trabalhador, dá para se dizer assim, os trabalhadores podem se dizer que conseguem viver, porque antes quando o Fernando Henrique estava ainda, todo dia você ia no mercado, todo dia você via um preço nas coisas, todo dia você via uma coisa e a questão do trabalho e mesmo nessa questão na questão da repressão. então deu uma acalmada com o Lula, deu uma amenizada, mas na questão da terra mesmo, mas nós também não estranhamos. Talvez boa parte da população achara que com o Lula nós ia fazer a reforma agrária, ia resolver, ia fazer a tão sonhada revolução, mas nós não. Nós sabíamos que era só um presidente e que ele sozinho não poderia mudar nada, o que precisava era que a população se desse conta disso, e que se a população se der conta disso, se a população não lutar sozinho ninguém faz nada. Nós entendemos que o Lula sozinho era só uma parte. Então, para mim, pelo menos, não foi muita surpresa. Eu acho que o Lula foi um bom presidente, acho que não teve outro no Brasil, mas poderia ter feito mais se nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras que somos a classe que mais é prejudicada, tivéssemos ajudado. Mas em determinado momento, nós não ajudamos. Inclusive, nós no movimento, eu considero assim que nós no movimento pecamos. Em alguns momentos nós pegamos, nós ficamos, inclusamos os braços, paramos, esperamos dele que ele fizesse. E ele sozinho não faria, não fazia. Ele! nós no movimento costumamos dizer que a estratégia do movimento é sempre conseguir organizar, organizando a classe trabalhadora, ou seja, os menos favorecidos. Trabalhando em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, sonhando sempre no socialismo. Então, a gente sempre tem essa mente que o socialismo é possível, basta que a classe trabalhadora continue lutando. Mas para isso precisa que nós também criemos consciência muitas vezes. Então, ainda é difícil, nem todo mundo tem essa consciência, mas é um pouco isso que nós no movimento pensamos, continuar organizando os trabalhadores. Jú monumental divincamente moja anterior sombre corpee WEL T version